Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Vamos ficar em pé, nós começarmos cantando Que Maravilha Estar em União, lá Cadê o Davi pra eu? Vem ajudar a gente, Davi Você vai orar? Já ajuda a gente a cantar Que maravilha É estar em união Sentir sua alegria Também é tão bom Sei que és um grande amigo E em Cristo nós somos Somos povo irmão Somos povo irmão Em todo o tempo Amo em seu amigo E nos dias juiz Terás um irmão Deus me deu sua amizade Que levarei pra eternidade Em todo o tempo Amo em seu amigo E nos dias juiz Terás um irmão Deus me deu sua amizade Amo em seu amor Sei que és um grande amigo Que levarei pra eternidade Que levarei pra eternidade Que levarei Amo em seu amor Amo em seu amor Amo em seu amor Vamos aproveitar que a gente está em pé Que a gente não cantou o hino faz tempo Eu quero ir Vocês lembram? Descindo? Lá Vou começar Eu quero ir Vamos de novo Bem forte Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir com Jesus, quero subir Quem fala mal do seu irmão não pode ir Quem fala mal do seu irmão não pode ir Quem falar mal do seu irmão não pode ir Não vou falar porque eu quero subir Eu quero ir 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 Eu quero ir, com Jesus quero subir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Eu amo a Deus e com Ele vou subir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Eu amo a Deus e com Ele vou subir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero subir Quem fala mal do seu irmão não pode ir Quem fala mal do seu irmão não pode ir Quem fala mal do seu irmão não pode ir Não vou falar mal do seu irmão não pode ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero subir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Quem ama a Deus e obedece, pode ir Eu amo a Deus e com Ele vou subir Muito bom, muito bom, deu pra gente lembrar, né? Pode sentar, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a irmã Raquel vai cantar pra nós, Eu Amo o Sol Eu amo o sol que brilha em mim Deus fez o sol e fez a mim Eu amo as flores que encantam-me Deus fez as flores e fez a mim Eu amo o vento que sopra a mim Deus fez o vento e fez a mim Eu amo a chuva e sopra a mim Deus fez a chuva e fez a mim Eu amo a Deus e sua criação Deus fez você e fez a mim Eu amo a chuva e sopra a chuva e sopra a chuva Eu amo o sol que brilha em mim Deus fez o sol e fez a mim Eu amo as flores que encantam-me Deus fez as flores e fez a mim Eu amo a chuva e sopra a mim Eu amo a chuva e sopra a mim Deus fez o vento e fez a mim Eu amo a chuva e sopra a mim Eu amo a chuva e sopra a mim Eu amo a chuva e sopra a chuva e sopra a chuva e sopra a chuva Fez a mim Deus fez você Fez a mim Amém, amém Vamos dizer Deus abençoe, irmã Raquel, bem forte Deus abençoe Amém Vamos cantar o último hino nosso? A minha luz pequenina lá Todos lembram, né? Vamos cantar bem forte, bem animado A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar Deixarei Minha luz Vamos começar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar Não deixarei Satanás fazer Eu deixarei brilhar, não deixarei Satanás fazer Eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu, eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei sacanás fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei cantar fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu, eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá no céu, eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá no céu, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Muito bom, muito bom, pode sentar Nós vamos começar a segunda parte da escolinha Com o irmão Manuel Amém Bom dia com Jesus, crianças Amém Amém, muito bem Vocês estão bem? Sim Ah, muito bem, cantando, animado, estão todas bem Graças a Deus, não é? Então, olha, nós temos os amiguinhos novos aqui Qual o nome do irmão? Paulo Joab Bom, Paulo, o nome do irmão? Sérgio Timóteo Bom, Sérgio, seu nome? Loss Ah, Loss Vamos lá, mais um, mais um aqui Laís La, Laís Laís, isso mesmo, muito bom Então, que Deus abençoe vocês Né, mas participar aqui da nossa escolinha Então, crianças, nós vamos continuar contando pra vocês Algumas histórias Manda a vida aqui com a gente também Dê o seu bom dia Bom dia com Jesus, amém? Amém Amém É muito bom começar este domingo Esta manhã muito bonita na casa de Deus Como o irmão Roberto já iniciou Então, iniciamos Irmão Roberto O irmão Manuel já iniciou Vamos continuar a nossa história de Eliseu E contar mais sobre o profeta Eliseu Isso mesmo Então, crianças, ó Vou recapitular com vocês Nós já vimos a história lá no começo de Eliseu Da carruagem de fogo, não é mesmo, irmão Davi? Quando ele começa ali com Elias, né? Depois vimos ele multiplicando o azeite da viúva Tem também a história das tsunamitas Quem é que ele promete o filho pra ela E o filho morre, depois ele ressuscita Temos a história de Eliseu e Naaman também Várias passagens que nós já vimos aqui Sobre Eliseu E hoje vamos começar mais uma história Eu quero que cada um Quem trouxe a Bíblia hoje Já vamos abrir a Bíblia em 2º Reis Capítulo 5, versículo 8, hein? Vamos ler só um versículo rapidinho Mas eu gosto que as crianças Isso, capítulo 5, versículo Desculpa, crianças Capítulo 6 É bom que as crianças estão rápidas De pé para ler essa palavra de Deus Tudo de pé Vou ajudando ali Vai ditando aí, irmão Manuel Isso aí 2º Reis Capítulo 6, verso 8 Isso, 2º Reis Capítulo 6 No verso 8 É aqui onde vamos começar Então, a nossa história de hoje Crianças Então, vamos lá Todos encontraram? Creio que todos encontraram Não vejo mais ninguém procurando Então, vamos lá E o rei da Síria Guerreou contra Israel E consultou com seus servos Dizendo Em tal lugar e tal lugar Estará o meu acampamento Então, amém Amém, crianças Podem fechar as Bíblias Podemos se assentar já É só para vocês verem O começo da história Então, o rei da Síria Ele começou uma guerra Contra Israel E essa história se iniciou Lá na Síria Era um reino Um pouco perto de Israel Ali depois do deserto E lá estava aquele rei Planejando Em tal lugar E em tal lugar Ele consultou Os seus companheiros de guerra Os seus soldados Ali, os seus homens E consultou a eles Em que lugar Ele iria fazer Emboscadas Para travar ali O rei de Israel Quando ele passasse Olha lá Aquela imagem Vocês podem acompanhar Enquanto eu estiver contando Vamos passando Algumas imagens Então, ali ele discutiu Com seus soldados Aonde ele iria Colocar Os seus soldados E então O que aconteceu O profeta O homem de Deus Fez Saber o rei de Israel Aonde estaria Os inimigos E disse ao rei Mandou dizer ao rei Ó rei Não passe por aquele caminho Pois ali Os seus inimigos Estarão te esperando Para te matar E então O rei de Israel Se salvou E ele não se salvou Uma vez Nem duas vezes Muitas vezes Então, crianças Ele colocou O rei de Israel Colocou soldados Naquele lugar Ele não passou por lá Ele colocou soldados E isso atrapalhou Os planos Do rei da Síria Vocês imaginam Ele criou um projeto Ali de guerra E não estava Dando certo Então o rei da Síria Ficou com o coração Pesado Ele turbou O seu pensamento E pensou Ora Mas eu converso Com só os meus oficiais Como que o rei de Israel Ele está descobrindo Aonde os meus soldados Estão Deve haver algum traidor Aqui Não é mesmo E daí ele reuniu Seus homens Ali para descobrir Para descobrir Quem era o traidor Quem que estava contando Para o rei de Israel Onde ele ia passar Não é mesmo E então O que acontece É que um de seus homens Falou a seguinte palavra Não Ó rei meu senhor Nenhum de nós É o traidor Mas o que acontece É que Existe um homem De Deus em Israel E ele faz saber Tudo o que o senhor Pensa para o rei Tudo o que o senhor Pensa Até mesmo Na sua cama De dormir Então o rei da Síria Pensou Ora Como esse homem Descobre as coisas Ele era o profeta Eliseu E aí o que acontece É que o rei da Síria Reúne os seus homens E diz o seguinte Descubra onde esse homem está E vão prendê-lo E eles descobriram Que Eliseu estava em Dotã Na cidade de Dotã E foram lá E cercaram a cidade Eles foram de noite Na calada da noite E cercaram O rei mandou Carros Cavalos de guerra Olha só Quantos homens Para a cidade de Dotã Prender Eliseu O homem de Deus Que estava Sabendo Para onde aquele rei Estava indo Os seus planos de guerra Então o que aconteceu O moço do profeta Aquele jovem Que está sempre ali Com o profeta Ajudando ele Acordou bem cedinho De manhã E saiu E quando ele olhou Ele viu a cidade Toda cercada Por todos os lados Por cavalos Carros Muitos inimigos E ele ficou assustado Olha só Vocês conseguem ver Aquela imagem A cidade toda cercada E eles assim Olhando assim No real do dia Imagina você acordar cedo Vai tomar o seu café E a cidade toda cercada De inimigos Então ele fala O profeta Meu senhor Estamos cercados De inimigos O que vamos fazer? E aí Eliseu fala Bem calmamente Mas Mais são os que estão Conosco Do que Os que estão Com eles Essa é uma frase Muito importante Guardem essa frase No coração de vocês Pois mais são os que Estavam com eles Eu Do que os que Estavam com os inimigos E olha que tinha Muitos inimigos Então criança Sabe o que aconteceu? O jovem falou Mas senhor Eu não entendo Só temos nós dois aqui E os inimigos Na nossa porta Eu não estou entendendo Então Eliseu orou a Deus E disse Deus Abra os seus olhos Para que veja E ele viu lá Carros e cavalos De fogo Sobrevoando Sobre eles Olha só Crianças Que coisa Aquela imagem Então Deus abriu os olhos Dele Então ele não estava Enxergando com os olhos Espirituais E ele viu Homens Carros e cavalos De fogo Então crianças Quem venceria O exército Da Síria Lá embaixo Ou os carros De fogo De Deus Que estava Protegendo eles E aí o que acontece É que Eliseu desce Ele ora a Deus E diz o seguinte Pede para Deus Cegar os ciros E chega neles Assim Todos eles São feridos Todo aquele exército Ficou cego E ele diz o seguinte Não está aqui O homem que vocês procuram Eles estavam procurando Por Eliseu Venham comigo E eu vou mostrar Onde ele está Ele foi bem esperto E levou eles Até a cidade De Samaria E sabe o que é Samaria? Samaria era a capital De Israel Era o centro E aí Chegando lá Ele orou a Deus Novamente E pediu para que Deus Abrisse os olhos Daqueles soldados E quando eles Abriram os olhos Eles se assustaram Porque Eles estavam cercados Pelos inimigos O povo da Síria Estava cercado Pelos de Israel Estavam no meio Da capital deles E aí O rei da Síria Vendo aquilo Falou O rei de Israel Ele vendo aquilo Falou Perguntou para Eliseu O que eu devo fazer? Devemos ferir os inimigos Devemos prendê-los O que devemos fazer? Eliseu disse Não Vamos apenas alimentar eles E mandar eles de volta Para a terra deles Para que eles saibam Que existe Deus em Israel Então crianças Essa história aqui Mostra que Essas coisas acontecem Os inimigos Cercam Essas coisas Para que Seja mostrado Que existe Deus Em Israel Muitas coisas difíceis Às vezes acontecem Para que seja mostrado Que Deus está ali E aí os ciros Foram embora E não mais Voltaram Para Para guerrear Naquela época Eles ficaram com medo Imagina só Acontecer tanta coisa Com você assim Então essa É a primeira história Diz aqui no Capítulo 6 Versículo 23 Continuando Apresentou-lhes Um grande banquete E comeram E embeberam Aquele exército Então Os despediu E foram Para o seu senhor E não entraram Mais tropas De sírios Na terra de Israel Olha que coisa Aquela Aquela ação Que Eliseu Decidiu tomar Segou o exército Levou até Israel E aí quando Os soldados Foram curados Eles tomaram Aquele susto Mas não feriram Nenhum deles Apenas cuidaram Deram de comer E não entrou Mais exército sírio Na terra de Israel Uma história Tremenda Isso mesmo Agora crianças Vamos A mais uma História Sobre Eliseu Então aqui Continuando Eles já estavam Na terra De Samaria Certo Mas Vamos Antes de entrar Na nossa Outra história Vamos só Entender melhor A situação Que eles se Encontravam Naquele momento Ali em Samaria O rei Dos sírios Resolveu Fazer um Cerco em volta Fazer Os exércitos Ficarem em volta Da cidade de Samaria Porque eles Estavam Porque eles estavam Em guerra Certo Então imagina Só Ninguém podia Entrar na cidade Ninguém podia Sair Como que iam fazer Para buscar água Para plantar Para colher Para caçar Buscar alimento Então a alimentação Daquela cidade Foi se acabando Foi se acabando Foi se acabando Até que uma cabeça De jumento Diz na bíblia Cabeça de burro Que não é apropriado Para nós comer Ficou caro Eles vendiam Até esterco De pombo Olha só a situação Que aquelas pessoas Ficaram Ficaram sem comidas Então Nessa parte E essa Era a situação De Samaria E agora Vamos lá A Eliseu Prediz Fartura Nesse momento Estava Eliseu Então Com Com Conversou Com o senhor O senhor Disse a Eliseu Para ele profetizar Que no outro dia Mais ou menos A hora que ele Estava falando Haveria um saco De farinha E dois sacos De cevada Na porta Da cidade Mas Uma pessoa Não acreditou Uma pessoa Duvidou Daquilo que Eliseu Disse E esse foi O capitão Do exército Cujo rei Confiava bastante Na bíblia Diz Que o rei Apoiava Sua mão Sobre ele É um gesto De confiança E o capitão Disse Ainda que haja Janelas No céu Poderia Acontecer isso Olha só O que o capitão Disse a Eliseu Então Eliseu Ouvindo aquilo Ele disse Você verás Os sacos Na cidade Porém Não poderá Comer E assim Foi Então ali perto Estavam Quatro homens Na porta Da cidade E eles eram Leprosos Esses quatro homens Estavam ali Discutindo Conversando Para onde que eles iam Estavam falando É Se a gente ficar aqui A gente morre Se a gente parar lá Vamos morrer também Então eles decidiram Ir para O arraial Dos sírios Então eles disseram Bom Vamos para o arraial Dos sírios Se nós morremos lá Então morreremos Que situação Para estes homens Chegando lá Eles notaram Que o arraial Estava muito Quieto Um arraial Você sabe o que é um arraial Crianças? Alguém sabe explicar? Não né? Um arraial Não é bem uma cidade É um lugar Que vai ficar ali Montaram cabanas Que não vai ficar ali fixo É só por um momento Porque eles estavam em guerra E montaram um arraial Então são Várias e várias cabanas E quando estes leprosos Chegaram lá Não havia Ninguém Ninguém estava nesse arraial Porque o senhor Tinha feito as pessoas De lá Ouvi Cavaleiros Cavalos Como se fosse Um grande exército Então eles pensaram Estamos sendo atacados Então eles Correram E deixaram tudo Para trás Roupas Seus cavalos Suas cabanas Tudo Deixaram tudo Para trás Então Aqueles leprosos Acharam uma oportunidade Eles começaram A entrar nas cabanas Então pegaram As roupas Acharam ouro Acharam prata Começaram a beber Começaram a comer E eles iam assim De cabana Em cabana Olha lá Eles lá Comendo Entrando nas cabanas Olha lá Os leprosos Comendo Pegando roupa Olha só a situação Daqueles homens E assim foram eles E eles perceberam assim Se nós ficarmos aqui Até amanhã Algo de ruim Vai acontecer conosco E eles foram então Avisar ao rei Anunciar ao rei deles E eles chegaram Na porta da cidade E dizeram Gritaram Nós fomos No arraial dos sírios E não havia ninguém Eles anunciaram E o rei Sabendo disso Um rei astuto Ele pensou Ah Só pode ser uma estratégia Como não pode ter ninguém lá Deve ser um plano Do exército inimigo Então o rei Mandou cavaleiros Aquela cidade Mensageiros Para vir e ficar E chegando lá Não tinha realmente Ninguém lá Então o rei Sabendo Resolveu Saquear Toda aquela cidade O povo de Israel Saiu Tudo para o arraial Dos sírios E ali eles Saquearam tudo E agora Chegando Quando chegaram lá O que que havia lá Hein A profecia Que Eliseu Tinha falado Que era Um saco de farinha Por um ciclo E dois sacos De cevada Aquilo foi É A concretização Da profecia De Eliseu E diz Então E o capitão Como ficou O final do capitão O fim da história Do capitão Vamos ver aqui E puseram E puseram O rei Na porta O capitão Cuja sua mão Se apoiava Olha só O rei colocou Seu capitão Na porta da cidade Tudo bem E o povo O atropelou Na porta E morreu Como Falar o homem De Deus O que falou Quando o rei Descera A ele Olha só O capitão Ficou na frente Da porta E o povo Atropelou ele Que ele morreu Que ele morreu E ele chegou A ver A profecia A profecia De Eliseu Que coisa E ele morreu Atropelado Pelo próprio Povo E assim Diz E assim O sucedeu Porque o povo Foi uma situação Muito difícil Que o povo De Israel Passou Isso mesmo Imagino Que situação E acabando a comida E eles ficando Preocupados Isso mesmo Essas foram As nossas Duas histórias De hoje De Eliseu As próximas Vai ter mais duas Depois do retiro E falando em retiro Quem está animado Para o retiro Quero ver as mãozinhas Levantado Isso aí Vai ser muito Muito bom Temos Uma novidade Para vocês Vamos ter lá Um caça ao tesouro Agora no retiro Aquele aqui da igreja Acho que foi fácil demais Para as crianças Eu vou poder participar também Olha Você vai poder participar ajudando Então vamos ter um caça ao tesouro Para as crianças Vai ser E quando achar o tesouro Vai ter o prêmio Para vocês Olha só Muito bom E ó Mas eu precisava Da ajuda de vocês Para esse caça ao tesouro Ia pedir uma lição de casa Para vocês Para vocês estudarem Passagens bíblicas De Jesus Apenas isso Só Leia um pouco de São Mateus É Um pouco das parábolas As histórias Como a mulher do poço É Lê o livro de São Mateus São Marcos São Lucas Para ficar familiarizado Porque as dicas Vai ser Sobre as passagens Bíblicas De Jesus Amém? Todos entendidos Certo? Não As passagens Parábolas Passagens Histórias Então É Mais isso mesmo Muito bem Muito bem Vamos dizer Deus abençoe nossos irmãos Bem forte Deus abençoe Parabéns Meu Manuel Meu Davi Pelas suas apresentações As suas histórias Muito bom Graças a Deus Então vocês entenderam Para o retiro Vamos fazer no sábado Talvez Então nós vamos Vocês precisam estudar Sobre as passagens bíblicas Principalmente as parábolas São Mateus Para vocês responderem Senão não vão saber Para onde ir Lá no caça ao tesouro Entendeu? Muito bem Então dito isso Vamos ficar em pé Vamos orar Agradecendo a Deus Eu gostaria também De agradecer Toda a igreja Pelas orações Em favor da minha esposa Em favor de nós Vocês Nós percebemos O amor desta igreja De todos aqueles Que mandaram mensagens De carinho De força para nós Nosso pastor também Deus possa retribuir E abençoar Cada um dos irmãos Tá bom? Muito obrigado Por tudo Minha esposa já está melhor Já está aqui Graças a Deus Está bem Vamos orar Então Fechar nossos olhos Inclinar nossas cabeças E orar com nossa irmã Joana Senhor Jesus Obrigado por mais este dia Senhor Obrigado por mais este dia O pastor que vai pregar Abençoe todos Senhor Abençoe as pessoas Que estão enfermas Senhor As pessoas que não puderam Vim E as que puderam Senhor Abençoe mais este dia Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe você Irmã Joana Deus abençoe cada criança Quem não tomou seu café Pode ali atrás ainda tomar Tá bom? Deus abençoe Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Se anway Perhaps Em uma O que você não pode Você não pode